E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Valhain, jogo de sobrevivência para PC e iOS. Hoje a gente pretende jogar um pouquinho desse jogo que eu sinceramente gostei bastante. Vamos lá, vamos criar aqui um personagem chamado Sheldonzinho. Você pode colocar tons de pele, você pode colocar cabelos, barbas. É isso aí, a gente vai clicar aqui aleatoriamente. Olha só, ficou estiloso hein. Vai assim mesmo. Vamos iniciar um novo mundo, chamar Viva Amizade. Você pode definir como servidor online ou não. Não vamos usar como servidor online. Só iniciar, normal. Muito bem, o jogo começa com essa cotovia nos transportando até algum lugar. Está bastante chuvoso. É até que bonitinho o jogo. Ela nos deixou aqui, tem pessoas aqui. Ah não, são inimigos já. A gente pode falar com esse corvo. Ele vai nos dando instruções, mas a gente não vai usar para nada. Muito bem. A gente começa aí, os gráficos lembram um pouco o Playstation. Deveja, derrotou já alguns inimigos. Esse jogo é bastante agradável de jogar. A música é agradável também. Você começa sem nada. Você tem que começar as brincadeiras de craftaria. Cada corrida, cada pulo que você dá no começo. Isso te dá um pouco de experiência. Vai melhorando as habilidades. Está saindo na mão aí com os lagartos. Está um monte de soco aí, olha. Nos arbustos. Tentar coletar alguma coisa. Pronto. Conseguimos uma nova receita. Então a gente abre o inventório aqui. Aí temos uma tocha. A roupa que a gente está usando está meio molhada. Um rabo de um lagarto. E um pedaço de madeira. A gente precisa de seis pedaços de madeira para começar as craftarias. Quebrar aqui as árvores mais fininhas no soco. Conseguimos resina. Quando aqui ele tem tipo uma estamina. Só vamos quebrando tudo. Eu não sei se é possível viver de forma harmoniosa a natureza. Eu sei que no começo, se você quiser procurar galhos no chão. Tem, viu. A gente recolheu galhos. Tem pedras. Essa não é a pedra mais comum. São pedras perto do rio. Fazem ferramentas melhores. Essas pedras aqui. Vamos pegar ela logo. Aqui, olha. Um graveto. Outra pedra. E eu vou mostrar para vocês o meu... Até onde eu fui, né. Mais ou menos. Até onde eu consigo fazer numa boa. Sempre que eu ouvi barulho tem que ficar de olho. Porque é monstro para tudo que é lado. Bicho que quer te matar o tempo inteiro. Então, bem. O que a gente tem aqui? A gente tem... Podemos fazer um taco. E já vamos equipá-lo. Agora sim. Ali tem uns servos. Não é o momento, quando começa o jogo, de abater esse tipo de bicho. Agora bate mais pesado no nosso personagem. Ali tem uns porquinhos. Olha só os porquinhos. Como eu mencionei, dá para coletar coisas da natureza, sem depredá-la. Cadê o porquinho? Vem porquinho. Os porquinhos atacam. Tudo tenta te matar o tempo inteiro nesse jogo. Já tem um goblin. Não sei bem se é um goblin. Mas morreu. Estamos coletando pedras, que é diferente da flint. É uma pedra mais comum. E a gente encontra as primeiras frutinhas. É fundamental ter frutinhas, porque o personagem é um jogo de sobrevivência. O personagem tem fome. E você o alimenta. Olha quantas pedrinhas. É importante coletar bastante pedrinhas no começo. E galhos. Vamos dar uma olhada aqui. Pode ser feito. A gente pode fazer o martelo. O martelo que inicia as craftarias. E o machado de pedra. O machado de pedra. Nós conseguimos derrubar árvores. O nosso impacto ambiental vai se agravando. Olha lá. A energia não tem um minuto de paz. É sempre alguma coisa tentando acabar conosco. Porque é muito difícil. Porque é muito difícil. Por quê? Está aqui batendo na madeira errada. Batei nas arvorezinhas menores. Muito mais fácil. E se eu não me engano, quando ela vai caindo, ela vai dando dano nas outras árvores. Olha. Eu vou juntar uma ladeira para a gente já fazer a nossa cabaninha. Usando o martelo. Está vendo que as árvores caíram e saíram quebrando tudo no caminho. Nossa, o HP foi recuperando gradualmente. Olha a tora rolando ali, olha. Se você estiver no caminho, toma dano, viu? Qualquer pulinho também, se você tomar dano, é complicado. Aqui é um lugar bonitinho para a gente começar a nossa casinha. Aprender aqui a construir. Não dá para fazer nada no começo. Você tem que fazer um workbench. Como é que gira? Vai assim. Olha o bicho vendo. Com o workbench a gente aprende diversas novas técnicas. Você constrói. Agora você pode sair construindo a sua casa. Fazer uma casa simples. Em cima da rocha mais alta. E aí está, cara. Ah, não é muito difícil não. Eu aprendi agora o esquema. É só você mirar na queninha. Para cada madeira delas, a gente gasta duas torinhas que a gente recolheu. Se construir errado, é só clicar com o botão do mouse no meio. Porque caso quebre e não tiver uma sustentação, sua casa desmonta, igual no Minecraft, sabe? Não, igual no Minecraft não. Igual no Fortnite. Ela vai quebrando. É uma coisa horrível de testemunhar. Sinceramente, nem sei se isso aqui é o negócio correto, mas está bom. Muito bem. Vamos terminar a construção desta casa aqui. Eu não manjo muito das craftaria não, viu? Feito! Concluído a nossa primeira casa. Concluído a nossa primeira casa. Agora a gente vai fazer uma... Vamos fazer uma... Caminha. Fazer um baú para guardar nossas coisas. E uma iluminação um pouco mais razoável, né? Está meio zoada. Fazer alinar aqui, né? O que o corvo quer com a gente? Agora a gente tem que construir... Isso aqui aqui dentro. Perto da janela. Temos que construir um negócio desse também, que evolui. Evolui a nossa mesa de craftarias. Não sei se tem que ser do lado de fora. Deixar aqui. Pronto. Com isso, não só a gente já tem uma casa, como a gente tem... Uma mesa nível 2. Onde a gente pode melhorar nossos equipamentos. E também repará-los, ó. Que beleza. Agora tem um monte de receitas de craftarias. Pra fitarmos o machadinho um pouquinho melhor. Vamos guardar esses aqui, que a gente não vai usar. Vamos ver que teve uma melhoria aí no nosso machadinho. A hora que a gente começar a bater aqui na... Nessa árvore. Tá vendo? Derruba muito mais rápido. Quando for bater num bicho, sempre usa... As armas. Porque usar o machado... Ferramentas especializadas não... Não é o ideal. Bom, aqui a gente já pode fazer... Um escudo. Pra ajudar na nossa vida. A gente pode fazer roupas. Vamos atrás de porquinhos. A gente vai botar porquinhos. Tem um mapa, né? Você nunca vai se perder. A gente tá fazendo tudo muito perto de onde nasceu. Não sei se é o ideal. Acho que não. Mas... É o que a gente fez. Olha lá. Dois porquinhos. Quatro porquinhos. Um porquinho a menos. Tem muitos porquinhos aqui. Esse que tem uma estrela... Ele é um pouco mais forte. Como ele é diferente dos outros. Se não me engano... Ele droppa um troféu. Às vezes acontece isso de você estar carregando demais. Então você tem que vir aqui no menu. E remover um tantinho. Durando o shift. Então você joga fora aqui. Pronto. Aí você consegue voltar a caminhar. E recuperar... Estamina. Se por acaso você ficar carregando muito... E acabar a estamina... Seu personagem fica parado. Cansado. E aí é... Praticamente uma morte instantânea. Qualquer encontro que você tiver... Vai dar ruim. Agora é só coletar recursos. O mais valioso... Depois que juntar muitas... Muita madeira... Pedra... É você começar a coletar os recursos animais. Então você vai ter que... Atacar os porquinhos. De vez em quando você encontra umas... As estruturas assim. As vezes tem tesouros. Legal né? Vamos dar uma olhada no mapa. Acho que a nossa cama ainda não aparece no mapa. Porque a gente nunca dormiu nela. Vamos guardar algumas coisas pesadas. Tipo esse monte de pedra aqui. Você pode... Em vez de... Guardar no baú. É possível... Criar um montuado assim ó. Legal né? Nessa parte onde a gente nasceu. Tem... Essas pedras. Cada pedra representa um chefe do jogo. Até agora eu não esbarrei nenhum no meu save normal. Acho que você tem que invocar eles. Teleportar para uma área onde eles estão. Então... Ainda não aconteceu. Agora que a gente identificou a nossa cama como check point. Caso aconteça algo com a gente. Você volta... Para essa sua última casa. Comer um morango. Eu já venho concorrer o vídeo de hoje né. A gente ainda tem que ficar coletando recursos. Você tem que ficar coletando recursos animal. E fazer o arco para conseguir derrotar os servos. Com facilidade. Aqui a gente antes de terminar. Vamos fazer uma fogueira. O que eu queria fazer mesmo era um... Um arco, mas... Infelizmente... Não achamos tantos porquinhos assim fáceis. Nunca pise na água quando o sistema estiver baixo. Você pode... Falecer. Vamos quebrar mais um pedaço da casa danada não. Aí ó... Bem na porta. Aí você já chega e pisa na fogueira. Feito a fogueira, você faz... A estação de... Cozinhar. E agora você consegue fazer o seguinte ó. Cadê os bifes que a gente pegou os porquinhos? Aqui ó. Coloca os bifinhos aqui. Se eu deixar demais, vira carvão. Então você tem que esperar um pouquinho. E aí você vai ter uma refeição melhor. Aí ó... Feito. Agora você pode trocar ó. Além do moranguinho, você come um bifão e aí olha como seu HP aumenta. E a noite você pode dormir para ficar descansado. De manhã a sua estamina carrega mais rápido também. Acho que é isso que eu aprendi o pouco que eu joguei. Mas tá bom. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e Recomendações. Esse é um jogo indie. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre pode estar lendo e respondendo. Se tiver dicas aí que a gente não abordou também. A gente aprende. E é isso aí pessoal. Até o próximo vídeo. Viva amizade.